Estava tanto estranho quando ela apareceu Os olhos que fascinam logo estremem-se Meus amigos falam que eu sou de um ar Mas é somente ela que me satisfaz É somente ela que me satisfaz É somente ela que me satisfaz Você só colheu o que você plantou Por isso que eles falam que eu sou um sonhador Me diz o que ela significa pra mim Se ela é um litrão aqui no Boteco Saba não existe sangra para dar peste Apesar de colher as batatas da terra Com esse litrão eu vou Quem sabe vai cantar Juntinho, bora Explodiu É somente ela que me satisfaz É somente ela que me satisfaz Você só colheu o que você plantou Por isso que eles falam que eu sou um sonhador Me diz o que ela significa pra mim Você já sabe Se ela é um litrão aqui no Boteco Saiba não existe sangra para dar peste Apesar de colher as batatas da terra Qual essa mulher Eu quero ouvir só vocês cantando Apesar de colher as batatas da terra Mais uma vez Vai ficar bonito É amor É amor É amor Vamos lá Vamos lá Vamos lá É amor É amor Pra te amar Me desenhei Como é que está Pra não sofrer em vão Pra te amar O som de luz Sem solidão Foi minha maior missão E certo de ser Um homem feliz Eu te amei Como jamais senti por alguém que é assim Amor é sentir Amor é sentir Sentir E ainda assim Fala você Quem sabe quando a gente vai E mais A minha lágrima O vento seca A minha voz do peito se liberta Pois não foi, irmão Não foi, irmão O vento vai trazer Você pra mim Vai trazer O vento vai trazer O vento vai trazer O vento vai trazer Pois não foi, irmão Não foi, irmão O vento vai trazer Olha só você Depois que me perder Veja só você Veja só você Que pena Você não quis me ouvir Você nem quis saber Mas fez o meu amor Que pena Pena Hoje é você que está sofrendo Não Hoje sonhei o final Te quero Alô, crush O meu coração já tem um novo amor Você pode fazer o que quiser Você não for fora A dor é de mim Sua e sua vez Explodiu Sua e sua cidade Você não for fora A minha ilusão A boca, a paixão É tarde de novo Quero ouvir vocês cantando o milho Que pena Que pena, amor Que pena Que pena, amor Hoje é você que está sofrendo, amor Hoje sou eu que não te quero O meu coração já tem um novo O meu coração já tem um novo amor Você pode fazer o que quiser Você jogou fora O meu coração já tem um novo amor O meu coração já tem um novo amor O meu coração já tem um novo amor Que pena, que pena, amor Que pena, que pena, amor Que pena, que pena, amor Que pena, amor Que pena, amor Bateu a saudade Me arrepender O meu coração já tem um novo amor Que pena, amor Que pena, amor Que pena, amor Que pena, amor O meu coração já tem um novo amor O meu coração já tem um novo amor O meu coração já tem um novo amor Que pena, 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 amor O meu coração já tem um novo amor amor Minha pele é igual que você me sobe Eu odeio me sentir sozinho Queria te pedir, Paulinho Quando a boca sente a falta do teu beijo E o corpo, esse ideia Canta aí, boteco! É a saudade Que vai te machucando aqui no fundo É aqui no mundo, no meu peito Eu tento desfixar da minha vida e não tem jeito Jamais vou conseguir tirar você Jamais vou conseguir tirar você E o coração Eu não, eu não, eu não, eu não Eu não, é a saudade Que vai te machucando aqui no fundo É aqui no fundo do meu peito Eu tento desfixar da minha vida e não tem jeito Jamais vou conseguir tirar você Jamais vou conseguir tirar você O meu coração Eu não, eu não, eu não, eu não, eu não Eu não O meu coração Eu não, 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 eu não Amor, é casa de pele, ela se terminou No rio da barriga, arrebiu no corpo Longe do mundo inteiro, amor do nosso jeito Fez, senhor, ao fim nosso amor é mais gostoso, senhor Proibido, escondido, senhor Só eu e você, perdido em nove decinhos Ao fim nosso amor é mais gostoso, senhor Proibido, escondido, senhor Só eu até o chão, vai, 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 vai Aquele beijo, senhor Aquele toque, senhor Aquela sensação, aquela atração Eu e você é tudo, ó Ao fim nosso amor é mais gostoso, senhor Proibido, escondido, senhor Só eu e você, perdido em nove decinhos Porque em off é tudo mais gostoso, moleque Desse, ó, estrela Estrela, ilumina meu céu Me tira esse véu A nossa o meu viver Meu mundo vai ficar azul Quando o teu beijo for meu E o teu lindo corpo não Me buscaram o que é teu Para a nossa relação Para que se eternizar Mas foi o teu carinho Que eu aprendi a amar Eu sou feito mesmo a dor A graça de uma flor E a procurada eu penso no rito E se estivesse o nosso amor Para E sei que dessa flor Para Posso encontrar bem e mais Para E nem quem traz a dor Posso encontrar A bala, o boteco, quem sabe, canta aí Estrela Estrela E tira esse véu A nosso o meu viver Estrela Nossa felicidade Que me na liberdade Não quer nos ver sofrer Estrela Estrela E tira esse véu A nosso o meu viver Estrela Nossa felicidade Não quer nos ver sofrer Ah, mulher, que se achou que ia voltar Com esse é Eu bem disse, falei, por favor, não, porque comigo Se a você Eu sei que minha vida sem você não faz sentido Mas parei Parei Eu convenci Eu posso perder tempo com alguém Que não me faz bem Desistir Fazer o que eu pensei Mas estava faltando coragem Consegui Vanda junto aí Eu agora venho aqui Vem 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 Se você não pode dar o amor Vai Salve Invenção Salve Pra quem tá com seus amigos aí Presente Abraça o amigo Abraça o amigo Chama juntinho Chama juntinho E dá aquele gole Aquele gole Aquele gole O lele 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 E vamo que vamo que vamo Vamo que hoje é dia de curtir com os passar Tem um dia certo da semana aquela samadinha samadinha Vem E vamo que vamo que vamo que vamo que a beijuca já tá analisida Tô ficando louco esse clima Muteco Canta aí Se tem Vem 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 Chama que é o sabor Cola que é o sabor Vem acabar Sou da moragada Senhora Eu vou ficar aqui Casas do mar Eu sou inimigo Não tem jeito eu sou assim Amor minha rapazinha Junto o gelo Junto o gelo Eu vou assim Diga aí Não dá outra sorrisada Já mandaram te dizer Só tá faltando você Nossa vibe você Não vai esquecer Não tem jeito eu sou assim Amor minha rapaziada Junto o gelo Eu vou assim Não dá outra sorrisada Já mandaram te dizer Você é um perigo Solta a falta do você Nossa vibe você Não vai esquecer Joga a mãozinha Joga a mãozinha lá em cima E roda E roda E roda Bate na palma na mão E bate na palma na mão Já mandaram te dizer Já mandaram te dizer Quero ver Quero ver Grava aí Só você Tem o meu amor Alô, Vitão Não tem porque eu vou te fazer assim Só você Sabe o meu Sabe o meu sabor Não tem porque desconfiar de mim Pegando a falta do fim Pegando a rota do fim A contramão Da contramão do amor Desconfiança é tão ruim Foi assim que tanto sonho se acabou Tá pegando a rota do fim A contramão Desconfiança é tão ruim Joga a mãozinha lá em cima E começa a girar E bate na palma na mão E ele E ele E ele E ele E ele E ele Sabaí, Sabaí, Sabaí Eu não vou jamais Me deixar levar A frase todo mundo sabe Por esse jogo se eu disser Puta que pariu Vou fazer Rascão Tudo pra salvar Confesso que tinha Um monte de paixão É melhor você parar Paulinho Eu quero é ser feliz É você É o meu lugar Não tenho outra diretriz É melhor você parar Joginho Quero é ser feliz É você Joga a mãozinha lá em cima E começa a girar Vem, vem Vem E bate na palma na mão Vem, vem 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 Amém. Quem vai fazer o arroz, quem vai me aconselhar, quem vai saber depois, é acender a nossa fogueira, quem vai cuidar de mim, quem vai massagear, quem vai flambar por dia, pra enfeitar nossa geladeira, quem vai fazer o arroz, quem... Quem vai saber depois, bonito, quem vai cuidar de mim, quem vai massagear, quem vai flambar por dia, pra enfeitar nossa geladeira, ai 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 ai, se você soubesse a falta que me faz, ai 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 ai, esqueceria o mundo e voltaria atrás, Ai 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 ai, de uma vez por todas, saberia o quanto, a gente se ama, a gente se ama, ai 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 ai, se você soubesse a falta que me faz, ai 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 ai, esqueceria o mundo e voltaria atrás, ai 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 ai, Ai 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 ai, de uma vez por todas, saberia o quanto, a gente se ama, ai ai ai, se você soubesse a falta que me faz, ai 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 ai, esqueceria o mundo e voltaria atrás, ai 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 ai, de uma vez por todas, saberia o quanto, a gente se ama, quem vai fazer o arroz, quem vai querer... Quem vai saber depois, quem vai cuidar de mim, quem vai cuidar de mim, quem vai massagear, quem vai flambar por dia, pra enfeitar nossa geladeira, ai ai ai, se você soubesse a falta que me faz, ai 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 ai, esqueceria o mundo e voltaria atrás, ai 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 ai, de uma vez por todas, Quem vai saberia o quanto, a gente se ama, quanto, a gente se ama, ai ai ai, se você soubesse a falta que me faz, ai ai ai, esqueceria o mundo e voltaria atrás, ai 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 ai, de uma vez por todas, saberia o quanto, a gente se ama, ai ai ai, Se você soubesse, acorda aqui em mim mais Esqueceria o mundo e voltaria atrás Uma vez por toda, saberia o quanto A gente se ama Nada se compara ao nosso amor É loucura que baila no ar Há demais que o fogo na paixão E a gente se entrega, se deita, se ama Se envolve o prazer tão gostoso Nem o de nós nega fogo, não Tudo acontece nesse amor Parece que tá sem olhar Tudo isso em ver com o calor Do meu corpo Em chamas encontram teu corpo Fazemos de um jeito tão louco Pesar Quero ouvir vocês, vem! Tudo de mim Teu amor me faz feliz Vem me fazer viajar A mulher Grande pedeci Beijo toda a água no mar Você passou de pravo a mar Este fogão que está em ti Promota introdução em viver Vem me ficar perto de mim Teu amor me faz feliz Ai, bebê A bebê A bebê A bebê A bebê Não tô na água no mar Você passou de pravo a mar A mulher A ente A qualquer opção Vem me Tô sofrendo de amor Mas dizendo a verdade E agora que sou Merecendo da tua fidelidade Mas pra ser a mulher Mais feliz nesse mundo Basta acreditar Meu sentimento é profundo Mas vê Que a razão de viver Tá focado em você Meu coração É todo certo e quando a gente quer Basta dizer sim Então volta pra mim Eu tô querendo saciar minha bondade louca Lembro da gente se amando embaixo do chuveiro Vendo o banheiro inundar E namorando a cozinha com o beijão do fogo A polunia nos incendiar Lembro da gente se amando baixo do chuveiro Vendo o banheiro inundar Deixa queimar, deixa queimar Deixa queimar, deixa queimar E namorando a cozinha com o beijão do fogo A polunia nos incendiar Deixa queimar, deixa queimar Deixa queimar, deixa queimar Tô sofrendo de amor Mas dizendo a verdade E agora que sou Merecedor Da força e fidelidade Mas pra ser a mulher Mais feliz nesse mundo Basta acreditar Meu sentimento é profundo Mas vê Que a razão de viver Tá focado em você Meu coração É todo o seu E quando a gente quer Basta dizer sim Então volta pra mim Eu tô querendo saciar essa vontade Meu brother Lembro da gente se amando embaixo do chuveiro Vendo o banheiro inundar E namorando a cozinha com o beijão do fogo A polunia nos incendiar Deixa queimar, deixa queimar Deixa queimar, deixa queimar Olha o balanço do fidelinho Lembro da gente se amando embaixo do chuveiro Vendo o banheiro inundar Deixa queimar, deixa queimar Deixa queimar, deixa queimar Deixa queimar, deixa queimar E namorando na cozinha com o beijão do fogo Deixa queimar, deixa queimar Deixa queimar, deixa queimar Quem gostou faz muito barulho Essa eu acho que eu suei o dobro Já dei o papo pros amigos Tô tentando ser discreto Sei que você acabou de terminar Talvez sei que é complicado Porque eu tive desse lado E o melhor é desligar o celular Fala que só vai ali pegar bebida Aquele perdido pra não esplanar Ela me acende o sucarrinho de canela O gosto da boca dela é um vício Que eu não vou armar Então em vez esquece Esse coelho encheu o saco pra voltar Eu combinei que só tampona Já tem hora, dá-te um lugar Então em vez esquece Esse coelho encheu o saco pra voltar Eu combinei que só tampona Já tem hora, dá-te um lugar Faz uma coisa Convida ele quando a gente for casar Então em vez esquece Esse coelho encheu o saco pra voltar Eu combinei que só tampona Já tem hora, dá-te um lugar Então em vez esquece Esse coelho encheu o saco pra voltar Eu combinei que só tampona Já tem hora, dá-te um lugar Faz uma coisa Convida ele quando a gente for casar Já dei o passo Com os amigos Tô tentando ser discreto Sei que você acabou de terminar Também sei que é complicado Porque eu tive desse lado E o melhor é desligar o celular Fala que só vai ali pegar a bebida Aquele pedido pra não espanar Ela me acende o cigarrinho de caneta E que eu churro a boca dela É um risco que eu não vou largar Então em vez esquece Esse coelho encheu o saco pra voltar Eu combinei que só tampona Já tem hora, dá-te um lugar Então em vez esquece Esse coelho encheu o saco pra voltar Eu combinei que só tampona Já tem hora, dá-te um lugar Faz uma coisa Convida ele quando a gente for casar Então em vez esquece Esse coelho encheu o saco pra voltar Eu combinei que só tampona Já tem hora, dá-te um lugar Então em vez esquece Esse coelho encheu o saco pra voltar Eu combinei que só tampona Já tem hora, dá-te um lugar Faz uma coisa Convida ele quando a gente for casar Já tem hora, dá-te um lugar Já tem hora, dá-te um lugar Abre a roda que hoje tem samba Abre a roda que hoje tem samba De amor, tem samba De amor, tem samba Abre a roda que hoje tem samba Abre a roda que hoje tem samba De amor, tem samba De amor, tem samba A minha vida tá triste Obrigado pelo meu bem Mas eu tenho palpite Que vai ficar tudo bem Hoje é domingo de som É dia de namorar Tem samba Tem samba E dá uma roda que hoje tem samba Abre a roda que hoje tem samba A roda que hoje tem samba De amor, tem samba De amor, tem samba Abre a roda que hoje tem samba Tem samba de amor, tem samba Entra na roda de samba, mulher Tá dizendo que eu gostoso pra mim Eu prometo que dá o meu acerto Tá gostando de acelerar o sábio Sou minha rosa encantada Tem um bom de perfumar Do samba E dá uma roda que hoje tem samba Abre a roda que hoje tem samba Abre a roda que hoje tem samba De amor, tem samba De amor, tem samba Abre a roda que hoje tem samba Abre a roda que hoje tem samba De amor, tem samba De amor, tem samba A minha avó tá perdida Vamos cantar pra ela aparecer Oi, Irene E vai buscar o que era o Zé, lembra sem ver o vulgarê E vai buscar o que era o Zé, lembra sem ver o vulgarê E vai buscar o que era o Zé, lembra sem ver o vulgarê E vai buscar o que era o Zé, lembra sem ver o vulgarê Dona Alfia, Dona Alfia, Dona Alfia ¿Cadê yo-yo? Cadê yo-yo-yo, Dona Alfia, cadê yo-yo, Cadê yo-yo? Eu, eu, eu é moleque maneiro, tem lá no salgueiro, tem o seu valor Paga, cavalo e bandeiro, faço um lado, você tem o reis enou Tem chave no seu paradeiro, é bandeiro, cavalo e tentar Quando eu encuentro a rapaziada, só vai pra casa de amanhã Olha eu, cadê? Cadê? Cadê meu adulto, meu filho? Cadê? 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 Quero encontrar este bamba, o tempo de samba é sensacional Pra alegrar o pagode, estou preparando lá no meu quintal E foi no samba pra gente, viu o valente, estava aí, mas ele estava aí Ei, papai, papai! Dona fia, dona fia, dona fia Cadê? 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 Vambora! Cadê? 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 Camulê! Quem gostou faz barulho? Eu tinha tudo pra não ir Foi pura sorte Te conheci nesse domingo Esse domingo foi tão lindo Quantos amigos se encontrou Mas nunca vi você sabando em lugar algum Só que o domingo Esse domingo foi tão lindo Puro calor E eu ligado em você Até seguir no Instagram pra saber qual vai ser Antes de me envolver Já deixei tudo claro Sou complicado, apegado Ainda tem a porcentagem de safado É só ligar os fatos Melhor tomar cuidado Vai me dando corda Que rapidinho eu tô batendo na sua porta A gente brinca de se apega e não se solta Depois volta e volta Pensando a proposta Pra não se perder Vai me dando corda Que rapidinho eu tô batendo na sua porta A gente brinca de se apega e não se solta Depois volta e volta Pensando a proposta Só que eu peço com você Eu tinha tudo pra não ir Foi pura sorte Te conheci nesse domingo Esse domingo foi tão lindo Os amigos em comum Mas nunca vi você Somando em lugar algum Só no domingo Esse domingo foi tão lindo Puro calor E eu ligado em você Até seguir no Instagram pra saber qual vai ser Antes de me envolver Já deixei tudo claro Sou complicado, apegado E ainda tem a porcentagem de safado É só ligar os fatos Melhor tomar cuidado Mais um dos fatos E ainda tem a porcentagem de safado Que rapidinho eu tô batendo na sua porta A gente brinca de se apega e não se solta Depois anda e volta Pensando a proposta Pra não se perder Vai me dando corda A gente brinca de se apega e não se solta Depois anda e volta Pensando a proposta Que eu peço com você Vai me dando corda Quem gostou bate palma aí Pagaru Ela é que escolhe, meu velho Só não mexe com ela, tá? Só não mexe com ela É assim Chegou na balada Com a cara amarrada Não mexe com ela Não mexe com ela Solteira na pista Mas ela é das bravas Não mexe com ela Não mexe com ela Se for vadim assim Seja bem educado Pra não correr o risco De levar esculaste Porque essa menina Não depende de março Pra coisa nenhuma Pra coisa nenhuma Só porque ela gosta De curtir pagode Não significa Que ela vai dar mole Samba porque pode Bebe porque pode Se ficou não fica Ela é que escolhe Só porque ela gosta De curtir pagode Samba porque pode Bebe porque pode Se ficou não fica Ela é que escolhe Ai papai Chegou na balada Com a cara amarrada Não mexe com ela Não mexe com ela Solteira na pista Mas ela é das bravas Não mexe com ela Não mexe com ela Se for vadim assim Seja bem educado Pra não correr o risco De levar esculaste Porque essa menina Não depende de março Pra coisa nenhuma Pra coisa nenhuma Só porque ela gosta De curtir pagode Não significa Que ela vai dar mole Samba porque pode Bebe porque pode Se ficou não fica Ela é que escolhe Só porque ela gosta Ela vai dar mole Samba porque pode Bebe porque pode Se ficou não fica Ela é que escolhe Que isso? Tava junto comigo Andando na lã Ser rumo sem sonhos Pra gente sonhar De repente uma luz De um minuto de fã De grana bacana Pra gente gastar A gente faz amor gostoso Nosso luto Mas a nossa origem É do que essa visão E não lembrou Me damos Com o seu pai Ruiz Mas o nosso abdito Com a cela no ladrão Sem prestação Agora eu pago Toda vez Estou promoção E estoura o limite Do cartão Tava junto comigo No bem-bó No bem-bó No bem-bó No bem-bó No bem-bó Na posição A gente faz uma viagem Pro Japão Com o meu temado Favorito Com o mozão Sofreu comigo Agora vive No bem-bó No bem-bó No bem-bó No bem-bó E-e-e-e-e Palma na mão Xã, xã Vem, vem, vem Vem, vem Ai, papai No bem-bó No bem-bó No bem-bó Tava junto comigo Andando na lama Sem rumo Sem sonho Pra gente sonhar E repite uma luz Tem um minuto de fama Grana bacana Pra gente gastar A gente faz Amor gostoso Com o nosso livro Mas a nossa origem Do que o chão E do lembrão Me damos Com o chão Com o juízo Mas o nosso apetite Era uma serva No latão Sem prestação Agora eu pago Toda vista Com o mozão E estoura o livro Com o meu bem-bó No 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 bem-bó A gente faz Uma viagem Pro Japão Com o meu bem-bó Favorito Do que são Subiu comigo Agora Vem no bem-bó No bem-bó No bem-bó No bem-bó Sem prestação Agora eu pago Toda vista Pro mozão E estoura o limite Com o cartão Pra curtir comigo No bem-bó No bem-bó No bem-bó No bem-bó No mozão A gente faz Uma viagem Pro Japão Com o meu tema Favorito Do mozão Subiu comigo Agora Vem no bem-bó No bem-bó No bem-bó No bem-bó Vem! Tchau, tchau! No bem-bó No bem-bó No bem-bó No bem-bó No bem-bó O pagode No bem-bó No bem-bó No bem-bó No bem-bó No bem-bó O pagode tá aí pra todo mundo Meu bem-querer Preciso te amar Me faz Se eu te entender Não sei onde encontrar Um novo amor Pro céu Estou apaixonado No bem-bó No bem-bó No bem-bó Eu sei que você me ama Teu coração Eu sei que você me ama No bem-bó Meu amor Pro céu Meu bem-bó Meu bem-bó Meu bem-bó Eu sei que você me ama Meu amor No bem-bó Meu amor Meu bem-bó 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 Se ela não te dono Se ela não te dono Ela é minha Eu quero ouvir, velho Se ela não te dono Se ela não te dono Ela é minha Ela é minha E quem gostou faz o que? Música de Brasília Só quem gosta, gosta, meu velho Todos os dias quando acordo Não tenho mais o tempo que passou Mas tenho muito tempo Temos todo o tempo do mundo Todos os dias antes de dormir Lembra o espesso como foi um dia Sempre em frente Não temos tempo a perder Nosso suor chagado É bem mais belo que esse sangue amado E tão sério Eu quero ouvir Brasília Silvagem 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 Então me abraça forte Me diz Distante de tudo Temos nosso próprio tempo Temos nosso próprio tempo Temos nosso próprio tempo Não tenho medo Perdido Somos Teus Aves Olha o barato Teus Aves Teus Aves Ah, bebê Ah, bebê Essa noite Essa noite eu sonhei com você E queria bem mais que sonhar Acredito que já percebeu Na amizade de você Tá ficando uma diferença Eu não sei o que aconteceu Eu não sei o que aconteceu Mas a minha intenção mudou Se eu te via com uma amiga Boa dona do meu amor Eu não sei o que aconteceu Eu tô confundo no que vou fazer Mas se eu tenho vontade de me declarar Será que a amizade vai prevalecer? O nosso sentimento vai se libertar Eu tô confundo no que vou fazer Mas se eu tenho vontade de me declarar Será que a amizade vai prevalecer? O nosso sentimento vai se libertar Dessa noite vem me dizer Só imagina que amo pra você Fica aqui dentro do meu peito Coração eu vou te prender Vou te dar muito o meu carinho Ai papai Amiga Diz a maravilha inteira Ai, 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 ai Cada vez tá mais difícil de esconder Essa toque de olhares É teu e você Melhor amiga da minha namorada Eu mesmo mais desejo você Só que esse lance fica em segredos Não tivemos culpa, não teve jeito Se o tupido flexiona os nossos corações Ah, estou vivendo um conto de fadas Ai, bebê Ah, é pra cantar o vazão, é bem Ah, como essa vida é engraçada Estou vivendo um conto de fadas Tudo por causa de um prazer Ah, eu estou errada e você está errada Eu amo a minha namorada Mas eu não posso te perder Passei a vida inteira procurando alguém como você Nunca imaginei que um dia fosse me arrepender Você tá ouvindo assim Não passava essa imagem para mim Achei que nossa história nunca aconteceu Mas chegou, mas chegou, acabou Acabou, é hora de dizer adeus Vacilou, derritou E o culpado não fui eu Mas chegou, acabou É hora de dizer adeus É hora de dizer adeus Vacilou Só quem tá feliz vai cantar, justinho Me entreguei de corpo inteiro E mesmo assim você quis outro alguém O que aconteceu comigo eu não desisto Pra mais ninguém Eu sei que um dia você vai chegar pedindo pra voltar Sinto muito é tarde fatalmente Sinto muito é tarde fatalmente Terá outro em seu lugar Eu sei que um dia você vai chegar pedindo pra voltar Isso é balanço Mas chegou, acabou Acabou, é hora de dizer adeus Vacilou, derritou E o culpado não fui eu Quero ouvir Chegou, acabou É hora de dizer adeus Vacilou Só quem gosta do menos é mais Vai cantar, justinho Vacilou Me entreguei de corpo inteiro E mesmo assim você quis outro alguém O que aconteceu comigo eu não desejo pra mais ninguém Quero ouvir Sinto muito é tarde O que aconteceu comigo eu não desejo pra mais ninguém Ramonzinho meu brother Eu sei que um dia você vai chegar pedindo pra voltar Mas não é tarde fatalmente Terá outro em seu lugar Melhor assim A gente já não se entendia muito bem E a discussão Já era a coisa mais comum Minha vida é tanta indiferença em seu olhar Se olhar, melhor assim Pra que fingir que você já não tem amor Se os teus desejos já não me procuram mais Se na verdade pra você eu já não sou mentira Ninguém de coração Eu só queria que você fosse feliz Mentira, outro consiga te fazer o que eu não fiz Que você tenha tudo aquilo que sonhou Só que o pagodeiro vai cantar, mas vai embora Olha o balanço aí De paixão Comigo não diz mais nada, por favor Pode crer Você Mas vai embora, vai embora Mas vai embora Antes que a dor machuque mais meu coração Antes que eu morro no brilhão de paixão De paixão Comigo não diz mais nada, a dor é minha Eu me aguento, pode crer Mesmo que eu venha, me chorar pra lá Eu quero ouvir, Brasília Pode esquecer Pode esquecer Essa é sucesso também Essa é sucesso Mas temo que a gente não é aquele mesmo par Mas temo que o tempo não passa É só você estar aqui Não parece que ia dormir seu Que era noite amanhecer Cadê aquele nosso amor? Agora a chuva é temporal E todo o céu vai te chamar Até parece que o amor não é meu Até parece que não sou meu mais Você reclama do meu amor E todo o céu vai te chamar E todo o céu vai te chamar E todo o céu vai te chamar Não sobra, não sobra Você é grama, tudo não é você E todo o céu vai desabar Desabou Quem gostou faz muito barulho Quem gosta de exato dá um grito Que bonito Mais uma vez, sempre gostou Apague a luz Deite ao meu lado Vem me seduz Não é pecado Não tenha medo Toma cuidado Fazer amor É tão gostoso Apaixonado Apague a luz Na intimidade O amor conduz Quando ele tá aqui Faz do meu sonho Realidade Vem meu amor Apague a luz Fica à vontade Vem me abraça, me beija, me ama Adoro, sente o seu carinho Me pega, me arranha na cama Me chama de amor com jeitinho Me leva pro céu, é gostoso Não é mais a vez É mais a vez E emoção Apague a luz Do desejo Acesa o meu coração Me abraça, me beija, me ama Pega minha manha na mão Me chama de luz Me chama de luz Com carinho Me leva pro céu, é gostoso Parque a luz Do desejo Os olhos refletem nos meus O farol das estrelas Te procuro as ondas Para não perdê-la Nossa calma é um bode de amor Pode esperar tudo isso Pra revelar O seu corpo de estrelas É tão bonito o amor Que a gente faz Tem tanta cor, tem tanta paz Os braços da estrela Cadente como adolescente Eu me dei Se o brilho da nossa verdade Jorar para a eternidade Quem gosta de pagode Vai cantar um abraço Olha! A primeira vez que eu te vencei No céu da cidade de Neó No meio dos teus braços E joguei No meio No meio de prazer Do céu de anil Contigo ao teu lado Eu vou voar Em qualquer lugar Nesse Brasil Te amar Te amar Te amar A primeira vez É tão bonito o amor Que a gente faz Tem tanta cor, tem tanta paz Nos braços da estrela cadente E como adolescente Eu me dei Eu me dei Se o brilho da nossa verdade Eu vou voar Em qualquer lugar Nesse Brasil Te amar Te amar Eu vou voar 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 Que você seja feliz Que você seja feliz Feliz Que você seja feliz Mas se a vida se der Alguém melhor que eu E se o amor vencer Que você seja feliz Seja feliz Seja feliz Seja feliz Seja feliz Eternamente feliz Eternamente feliz Seja feliz Quem gostou Fá barulho, graça Quem gostou Tchau Se inscreva no canal. 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí